Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos ver um pouquinho do dia do Lucas. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E comentem aí se vocês gostaram. E não se esqueça de curtir e compartilhar com os amigos. E vamos ao vídeo. Muito bom dia, gente! Como vocês estão? Acabei de acordar. Bom dia não, boa tarde já que são duas horas, né? Mas o bom de acordar agora é que você pode tomar um cafezinho que você não tomou ainda. Depois logo almoçar em seguida, né? E é isso, vamos lá. Começou a chover do nada. Tá, um dia bonito e do nada começou a chover, mas acho que vai parar já. Então bora começar o dia, gente. É nóis! Aí, eu vou aprender esse plástico zoom de uma vez por todas agora, hein? Bora, pai! Bora que bora! Já estou me trocando aqui. Bora pra academia. Porque ontem eu não fui. Falei que eu tava indo, mas ontem não deu pra mim ir. Mas hoje eu vou. Bora, gente! Eu tive de sair da academia e essa chuva não para. Olha o ônibus, bonilhão. Ó, tô indo pra casa já que eu estou com fome. Vou comer. Pronto, já cheguei. Já vou bater um pratão. Tem arroz, brócolis. Esse aqui, o outro verde é o quê? Espinafre. E pernil. Escarola? É. E um pernil, né? É. Eu tava lá na mansão, tinha a Marilene. E a Marilene, ela fazia comida pra gente, né? E ela deitava na comida. Ela fazia de tudo. Eu falei pra minha mãe, eu cheguei aqui em casa, eu falei assim, Mãe, nossa, a Marilene fez um bolo de milho com requeijão? Muito bom. E aí, hoje eu cheguei em casa e tenho um bolo de milho com requeijão aqui. O que fazia assim? Não. Você não fez. Mas vamos ver se vai ficar igual a Marilene. Vamos cortar, porque da Marilene você cortar assim, você tem o requeijão. Vamos ver isso. Vamos ver. Passa a faca no bolo. Ah, toma. Ah, aprovado, filho. Toma, toma.